oi 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 e aí fala meus amigos que o local se pesca fazendo um vídeo para vocês galera Vim aqui na ceva das listradas Que é uma matona na beira do córguo aqui, galera Só de taboca O córguo ali embaixo, ali, ó Ali passa o ri Não é córguo não, é ri Riacho, né? E aqui é um sangradorzinho, ó E tá cheio, porque o ri tá cheio E aí, tá muito cheio mesmo Aqui é o trepeiro, galera E aqui, galera Aqui é a ceva das listradas Eu botei Essa ceva aqui já tem De três semanas, se não me engano Tava na lua clara Mas não tava ficando muito bom Eu botei abacate, botei abóbora Botei Mi, farelo de mi, sal E elas foram mais no farelo de mi E no sal Ela não comeu abacate, quer dizer, comeu abacate Ela tentei um caroço ali, ó Botei aquela abóbora ali Abri essa outra aqui Botei mais essa outra abóbora aqui, mas Não comeu abóbora Mas aqui, galera, tem muito tato galinheiro Olha lá como ele tá Ali é um carreiro, galera, ó Ela vem assim, ó Um carreiro aí, ó Olha como é que tá essa escada aí Aí eu botei o sal aqui, ó Aí o que que eu faço? Eu botei a ceva, galera E cobri com folha Agora eu botei esses meia que marrado aqui, ó Botei esses mamão aí Tem dois carreiros ali, galera Tem um carreiro de paca Ali é uma outra mata ali, ó Ali é a mata Aí tem um carreiro de paca logo na frente E um carreiro de galinheiro Agora eu não sei se é galinheiro que tá comendo aqui Ou se é a paca Pra tirar a dúvida, galera Eu instalei essa câmara aqui de trilha Aí eu vou ligar ela aqui E vou ver o que que vai acontecer, né É... Vou ligar ela aqui E vou ver o que que vai dar aí O que que tá comendo, né E se der umas imagens boas Vou postar aí pra vocês aí Essa aqui é a nova aquisição do canal Câmera de trilha Deixa eu ligar o flash aqui Que eu saio do serviço e corri pra cá Olha, galera Essa aí é a câmera de trilha Vou abrir ela aqui pra mim poder Arrumar ela Ligar ela, né Eita Liguei a caixinha aqui sem querer Já começou a cantar, galera Só que já tá meio tarde E eu vou ligar ela aqui E vou vazar Porque aqui é fechar demais Pra sair daqui e dar um trabalho da peste E... A água bem aí, ó Aqui a água Ali o riacho Aqui é um sangrador que vem do brejo ali Tem carreira aqui com borra, galera Gostei daqui Mas... Eu tô achando estranho Porque se fosse as pacas Eu não comia essa abóbora Eu não comia abacate Não, comia o abacate Só ficou aquele ali, né Ali o caroço daquela Comeu a banda Deixou aquele botão ali Mais ou menos Mas não comeu a abóbora Comenta aí o que vocês acham, meus amigos Eu vou ligar a câmera Pra ver o que vai pegar Vou deixar aqui uns três dias Ou cinco dias Não sei A lua tá boa, né Mas... Vamos ver o que vai pegar aqui na câmera O cartão é pequeno Então não vai dar pra gravar muito Então tá bom Comenta aí E o próximo vídeo Se Deus quiser Já é da câmera, né Uma coisa mexendo pra pular Descei Com o bicho Pois é, meus amigos Vou ligar a câmera aqui E vou descer, viu É nóis Tamo junto E vou dar pra gravar muito E vou dar pra gravar muito